Semelhante a do Vasco, né? Faixa contra faixa. Faixa contra faixa. Una banda roja que nos cruza é l'alba. O hino do River Fale. Que rica. Alegria de tener una banda roja que nos cruza é l'alba. Que lindas palavras, prof. Barbieri. O torcedor do Vasco está bravo, mas calma que foi só o primeiro jogo. Barbieri vai falar. Em relação a essa expectativa do torcedor, a gente entende, a gente compreende. Eu peço que ele tenha um pouquinho de equilíbrio. Entenda que essa não é a versão final do Vasco. Talvez é uma primeira versão, um primeiro rascunho, né? O resultado, claro, que incomoda, mas não preocupa. E agora é a gente avaliar o jogo, cortar, ver aquilo que a gente fez de bom, tentar aprimorar e aquilo que não foi tão bom, a gente tenta ajustar. Esse é o processo, não tem como fugir disso. É o que a gente vai fazer já a partir de amanhã. Tá aí o Maurício Barbieri. Parte do processo ou motivo de preocupação? Ele falou ali que incomoda, mas não preocupa. E que não é a versão final, é só um primeiro rascunho. E a gente tem os números dessa vitória do River Plate por 3 a 0 para cima do Vasco, o amistoso disputado em Orlando, na Flórida. Posse de bola, o River Plate, muito mais, 62%. Ah, mas posse de bola não quer dizer nada. Às vezes sim, às vezes não. Depende do que acontece no jogo. Depende do que o time consegue fazer com essa posse de bola, né? Ações na área rival, 24 do River Plate, 15 do Vasco. Chutes, 17 do River, 16 do Vasco. Chutes certos, 6 do River e 3 do Vasco. E grandes chances, 3 do River e 5 do Vasco. Rafa Marques. Como que você analisa o que aconteceu ontem e as palavras do técnico do Barbieri, quando ele fala que é só um primeiro rascunho, que não é a versão final, que o resultado incomoda, mas não preocupa. Em outras palavras, ele pede paciência ao torcedor do Vasco. Você falou em falta de entrosamento. Para mim, é natural. Para um time que está se reformulando, não só com um novo técnico, mas com muitas peças que acabaram de chegar, né? É natural que haja falta de entrosamento. Óbvio que não é natural, não é agradável e ninguém quer perder de 3 a 0. Mesmo que seja um jogo amistoso. É desagradável, mas acho que, se não me engano, na segunda-feira ou na sexta-feira, acho que na segunda-feira a gente falava aqui sobre o Vasco e eu dizia, o torcedor do Vasco vai ter que ter paciência. Não é de uma hora para outra que o time vai entrosar, que o time vai jogar o que o Barbieri quer. Resta saber se terão essa paciência, professor. E o adversário é um adversário protagonista na América há pelo menos sete anos. contra um Vasco que está se reconstruindo, não só como time, mas como clube. Tudo isso tem um peso. Não só está desentrosado, como não está pronto. Falta muita coisa. Falta um zagueiro, companheiro altura, para o Léo. Falta um volante, companheiro altura, para o Jair. Falta pelo menos um atacante para dar a camisa para ele ali pelo lado esquerdo. Já falei de três jogadores. Não tem prazo para esse desenho do rascunho ficar pronto. Por outro lado, o Vasco já tem mais do que tinha. É que o adversário é o River Plate, é um adversário de qualidade. Mas a gente pega aqueles números. Dezessete participações na área rival. Dezesseis chutes a gol. Cinco jogadas de perigo. Há quanto tempo o Vasco não rende isso? Contra ninguém. Então, já melhorou. Já tem algo. Ainda mais quando você coloca aqueles números do quadro dentro do que foi o jogo. O Rafa lembrou isso. Até sofreu o primeiro gol. Não vão ficar bravos com você, professor. Mas até o... Você está falando que melhorou no jogo que foi 3x0. Sim, mas até sofreu gol. Aqueles números que a gente mostrou. Eram outros. Eram bem significativos dentro da realidade da partida. Os gols que tomou, tem muita coisa de desentrosamento. Erro em saída de bola, bola parada, bola aérea. Aliás, a tal da bola aérea persegue o Vasco a várias gestões de técnicos, de trabalhos, de times que o Vasco tem. Eu estou jogando na Série B por vários gols assim, né? Há muito tempo. Vou até cometer uma inconfidência. Rafa, como é que chamava aquele técnico do Vasco português que era, numa época, o único que tinha diploma aqui do Brasil? Aquele que também não se deve nominar. Sapinto. Não, não. Antes do Sapinto, um que tinha feito um trabalho na ferroviária de Araraquara. Ah, isso eu não lembro. Acabou que eu descobri. Aquele que o Luiz Fabiano driblou, quando ele foi abraçar. Lembra que tem um jogo do Vasco que ele vai abraçar o Luiz Fabiano? Não, mas não era português. Não é o Milton Mendes? O Milton Mendes. É brasileiro. É brasileiro, é. Ele tinha um negócio lá com o Porto. É que ele fez o curso na Europa. O Milton Mendes. Ele trabalhou em Portugal, ele tem a licença da UEFA, a licença pró da UEFA. Isso, é o Milton Mendes. Fui fazer um programa de televisão com o Milton Mendes e nos bastidores, antes da gente entrar no ar, ele já não era mais técnico do Vasco. E aí, a gente passando para entrar no ar, tinha uma televisão ligada e o Vasco tomando gol de cabeça. Aliás, naquela campanha da Libertadores, porque o Vasco tomou muito gol na primeira fase. Ele passou e olhou... Do Racing do Lautaro Martínez? Isso, ele passou, olhou, deu risada, falou assim, tá vendo? Não era só comigo que tomava esse tipo de gol. E a maldição continua. Então, é um dos trabalhos do Barbieri. Quer dizer, tem muita coisa a construir, mas eu acho que já tem um começo. É que bola aérea... Bola aérea é treinamento, é condicionamento, não é só qualidade, não. É preciso... E é tempo, né? É, fazer uma coisa... É tempo. E fora a insegurança que acomete muita gente. Por isso, foi importante o Vasco reformular o time. Ontem, por exemplo, jogou o Miranda, que é da base remanescente no elenco do Vasco. Se o Robson Bambu entrar em forma, e há essa expectativa, ele nem viajou para os Estados Unidos, o Vasco vai ter toda uma linha defensiva nova, né? Pumita, Robson Bambu, Léo e Piton com o De Luca, que também ficou no Rio, se recuperando de uma contusão que sofreu no treino. Serão cinco jogadores novos. Então, não tem ranço. Não tem aquela história, caramba, de novo, vamos cruzar a nossa área. E agora, vamos fazer o quê? Será que vamos tomar mais uma vez? Não tem razão para ter isso. É um novo técnico, é um novo elenco. Uma hora esse problema vai ter que acabar, não é possível. Ou para compor elenco. Todos? É, veja quem entrou aí. Edmar, Ulisses... Ah, acho que ele está no jogo, o Sals quer dizer. Não, mas estou dizendo os novos. Puma Rodrigues, Léo Pelé, Piton, Jair entrou. Pedro Raul precisa ser mais bem acionado. Acho que esse é um problema. A bola tem que chegar nele. Redonda. Redonda, de preferência. O Piton, eu sempre falei, aqui eu tenho minhas reservas, eu acho que ele não é lateral. Eu acho que ele, como lateral, compromete muito o sistema defensivo. Teve um gol pelo lado dele ali. Para ele jogar como lateral. Sorte do Vasco que tem o Léo. O Léo faz bem esse trabalho. O Léo é um zagueiro pela esquerda, porque era lateral pela esquerda. Foi o melhor do time ontem. Isso pode ser sanado, né, Rafa? Acho que precisa ainda definir um companheiro altura para o Léo. O Jair jogou pouco. Não deu para ver. Ele entrou pouco, não deu para avaliar, mas, claro, ele chega para ser o dono desse meio o campo. Pumita, acho que pode segurar a barra de um problema que o Vasco tem há muito tempo. Então, eu vou pedir para você continuar, mas naquele estilo que você fazia quando você trabalhava na revista Placar. Sim. Dando notas. Tá. Notas para esses caras. Pedro Raul. Depois Natália e Rafa também. Cinco. Pedro Raul, cinco. Até pela posição em que joga, é complicado dar uma nota maior para alguém que não fez o que se espera dele. O mesmo cinco. do Orelhano. Natália. Vamos lá. O Rodrigues é o primeiro? Três e meio. O Léo, para mim, foi o destaque do Vasco. Vou dar sete para ele. O zagueiro levou três gols, pô. Mas foi um destaque. Dei sete para ele. Ah, mas tá boazinha essa professora, hein? Piton, quatro. Pedro Raul vai no quatro também. Quem mais tem ali? Orelhano e Jair. Jair, os que entraram. Sem nota. Impossível de votar. Muito pouco do que a gente viu em campo para dizer que vale nota, né? Aquela... Jogo a pouco. É, eu dei mais pelo que espero deles, né? Rafa, suas notas. Você tem a tela aí, Rafa? Vamos lá, então. Na ordem... Tenho, tenho, tenho. Vamos lá. Vamos na ordem de posição, né? Na ordem posicional. E como gostam os catedráticos, né? Puma Rodrigues, seis. Jogou direitinho. Não fez uma atuação espetacular, mas cumpriu a risca. O que dele se esperava para uma estreia. Eu gosto desse jogador. Acho que ele vai vingar no Vasco. Léo Pelé, seis e meio. Foi o melhor do time. Como o time foi muito mal, né? Acho que sete seria um pouco de exagero. Lucas Piton, tô com os companheiros. Quatro e meio, acho que tá bem entregue. Principalmente pela fase defensiva. Pedro Raul, cinco. Não dá pra crucificar muito o atacante quando a bola chega pouco. Os que entraram jogaram pouco, mas o Jair acertou tudo que fez em campo. É importante dizer isso. O pouco tempo que teve em campo acertou tudo. Seis é o dono do meio-campo do Vasco. Será o futuro dono do meio-campo do Vasco. Principalmente na fase defensiva. E o Orelhano se movimentou, se escorre e tal. Cinco e meio. Temos algumas unanimidades aqui. O Léo foi o melhor de todos. Sim. Pra todos nós. Botamos muita fé no Jair. É. Somos críticos de Piton. Não é isso? É. E aceitamos o Rodrigues. A última nota que vocês não pegaram do Rafa, qual foi? Do Orelhano, qual foi a sua nota, Rafa? Você lembra? Cinco e meio. Cinco e meio foi a nota do Rafa. Tem a média aí, amigos? Vocês que são bons de matemática. Nossa produção tá fazendo a média. Eles querem trabalho completo aqui. É que nem você lá, os seus alunos na universidade. Aí depois vira conteúdo pro chamovar. Conteúdo pro chamovar. Não. O cara pode ter jogado mal o primeiro jogo e depois fazer bons jogos. Primeiro jogo não dá pra endeusar. Ou também diminuir. Mas já há indícios. Há indícios de que o Pedro Raul precisa ser mais bem acionado. Como eu não sei, mas esse é um problema do Babieri. Há indícios que o Piton deixa a brecha. Há indícios. Há indícios de que o Léo chegou pra ganhar uma camisa, uma posição. De que o Jair vai mudar a cara do meio campo do Vasco. Já há indícios pro bem e pro mal. Tem São Paulinos corneteiros, inclusive alguns aqui no estúdio, que dizem que não sentirão saudades de Léo Pelé. Mas deveriam. Estão exagerando? Estão esnobando. Isso porque a gente poupou eles e não falou muito do que o Reinaldo jogou ontem pelo Grêmio. Exato. Esse é pra deixar São Paulino cabreiro também. Não estamos em condição de esnobar assim não, gente. Ninguém nesse país. Isso aí são os subsídios pra próxima coletiva do Rogério Senna, gente. Próxima coletiva do Senna, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, é, ou tá no Vasco jogando lá, ou tá no Grêmio, tá jogando lá. Aguardem em verão. Ai, ai, ai. Como foram os reforços, a gente tem as médias aí, depois das notas que vocês deram. O Rodrigues. Ah, agora melhorou pra mim. Falei, pô, nem com os meus óculos eu tô conseguindo ver? Tô sim. Rodrigues, média 5. É o Puma, Rodrigues, né? É. Léo, média 6.6. Piton. Rapaz, vocês estão muito maldosos com o Piton. Vocês estão muito exigentes. Ainda bem que a nota não é só minha, senão eu ia dizer que é perseguição. Piton, 4,3 a média. Pedro, Raul, 4,6. É, foi a Natália que baixou, que fez essa média cair, viu? De quem? É, de todo mundo. Você deu nota 3, nota 4. A Natália fez a média do Piton cair e a do Léo subir. Mas eu tô com a Natália. O time levou de 3 a 0, vocês ficam dando 6, 7. Vocês estão de brincadeira. Muito bem, Natália. Opa, cadê o resto? Sumiu. Não, tinha lá o Orelhano e o Jair também que jogaram pouco. Eu tô enxergando tão mal que, em vez de Pedro Raul, eu li Pedro Bial. Olha a situação, rapaz. Vamos dar uma conversa, Celso. Olha a situação. Conversa com o Bial. E atenção, professor Celso Zelti, um dos maiores dinizistas do Brasil. Opa, com muita vontade. Ontem teve vitória do Fluminense. Mais letra de vitória do Brasil. E aí Você você Peter